Olá, tudo bem? É uma grande alegria, satisfação estarmos juntos para estudar a lição da escola sabatina. Estaremos juntos durante toda essa semana. Cada manhã nós vamos estudar a Bíblia e a lição da escola sabatina, ok? E o tema dessa semana, a décima lição desse trimestre, vem falando sobre artes e ciências. Você lembra do seu professor de artes? O seu professor de ciências? Quantas coisas nos ensinaram, não é verdade? Deus, Ele ama aquilo que é belo. Ele é um artista. Ele ama a natureza. E quando nós olhamos para a natureza, o pôr do sol, já parou para pensar, analisar quantas cores tem o pôr do sol? O arco-íris, a própria natureza, os animais, as aves tão coloridas, as flores. Deus é um artista. E veja só, hoje nós entendemos que a ciência, ela nos ajuda muito. A ciência, a biologia, a física, entre outros ramos da própria ciência, ela nos facilita muito, nos ajuda em muitas coisas. Mas eles pecam nas origens. A origem de tudo isso. Veja só, alguns cientistas percebem um sistema perfeito independente. Um sistema que funciona como um relógio. Mas veja bem, muitos entendem que essa sincronia, essa perfeição, essa independência, ela não prova que Deus existe. E pelo contrário, aí que prova. A gente vê que existe algo por trás, né? Atrás do sistema perfeito, atrás dessa perfeição, existe um Deus criador. Eu vejo para a natureza muitas coisas legais, bonitas, maravilhosas, que aos olhos humanos são praticamente inexplicáveis. Por exemplo, eu gosto muito do pombo-correio. Você sabia que o pombo-correio, ele é capaz de viajar 800, 900, mil quilômetros? Solta ele, ele começa a rodear, encontra uma direção e vai para a sua casa. Existem algumas competições chamadas columbofilia. Competições de pombos-correios. Aqui no Brasil mesmo, de Brasília a São Paulo, são capazes de viajar em até um dia. Pombos, eu fico perguntando quem que deu esse senso de direção para o pombo-correio. Existem os albatroses, que já foram feitas algumas experiências. Eles são capazes de viajar 3 mil a 6 mil quilômetros. Eu fico olhando para a natureza e vendo as digitais de um Deus criador. E essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sobre a ciência, a arte e esse Deus maravilhoso que nos ama e proporcionou tudo aquilo que nós vimos em meio à natureza. Tá bom? Você é nosso convidado toda manhã para estudar a Bíblia e a lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Oramos. Querido e amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor criou esse mundo perfeito a princípio. E nós sabemos que entrou o pecado e essa natureza também sofreu consequências do pecado. Mas mesmo assim, diante do pecado, nós vemos uma natureza linda. Ficamos imaginando como era o Éden, quando o Senhor criou o perfeito. E nós queremos, Senhor Deus, também um dia estar nesse lugar perfeito. Pois um dia o Senhor voltará a essa terra e nos buscará para vivermos eternamente ao seu lado. Nos ajude, Senhor Deus, a admirar mais a simplicidade em meio à natureza. e conseguir ver as suas digitais no meio de tudo aquilo que o Senhor criou. Nos abençoe, nos dê um excelente dia na sua companhia. Em nome de Jesus. Amém.